Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui na nova loja do Avatar World, gente, porque nós vamos ver novos segredinhos, pessoal. E vamos testar alguns hacks e ver algumas atualizações que o Avatar World fez, gente. Inclusive ele trocou algumas coisas, alguns personagens e substituiu objetos, pessoal. Então a gente vai ver se isso realmente é verdade ou se é mentira. E a gente vai descobrir alguns outros segredinhos bem legais. Então nós já vimos aqui algumas coisas novas, né, que o Avatar World colocou. Inclusive ele colocou aqui algumas lentes de contato, gente. E olha, são lentes muito legais e muito bonitinhas. E eu descobri algo bem legal, ó. Pra eu colocar a lente, eu tava fazendo assim, né? Eu tava pegando, apertando ela e daí saía aqui a lente e eu colocava no meu avatazinho. Mas eu descobri algo bem legal, ó. Dá pra gente pegar aqui uma lente e colocar aqui na mão dela e só apertar. Quando a gente aperta, ele vai mudar sozinho. Vocês viram? É muito legal. Deixa eu ver se dá certo com o outro, ó. Eu vou colocar aqui na mãozinha dela, vou apertar na lente. E olha só, mudou, gente! Muito legal, né? Será que dá certo também aqui com os stickers? Vamos tentar, ó. Deixa eu ver. Ah, esse não dá certo. A gente tem que colocar mesmo no rostinho dela, gente. E será com os adesivos? Será que dá certo? Vamos ver... Olha os adesivos! Deu certo, gente, ó. Deixa eu pegar aqui um lencinho, ó. Eu vou limpar aqui o rostinho dela pra vocês verem como deu certo com os adesivos. Ó, vou limpar aqui. Vou pegar uma outra... Vou pegar esse aqui de moranguinho, ó. Vou colocar aqui na mão dela e vou apertar. E olha só, gente! Deu certo e ficou bem bonitinha, gente. Faz o teste aí no Avatar World de vocês e comenta aí abaixo se deu certo colocar na mãozinha dela, apertar nele e ele muda sozinho, gente. É muito legal! E além disso, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês algo que é bem interessante, ó. Eu coloquei aqui essa lente de florzinha, né, gente? É uma lente bem bonitinha. Só que nessa lente de florzinha só tem na cor amarela. E como que a gente pode fazer pra usar esse modelinho aqui de florzinha só que em outra cor sem ser amarela, gente? O Avatar World também liberou essa opção aqui que é muito legal, ó. Vamos voltar lá onde a gente edita o nosso personagem. Já abri ele aqui. Agora eu vou vir aqui nessa parte dos olhos, gente. E aqui, né, a gente pode escolher a cor que a gente quiser sem mudar o formato do olho, ó. Eu posso colocar verde, ó. Deixa eu colocar esse outro verdinho aqui. Posso colocar o azulzinho muito bonitinho, né? Posso colocar esse outro aqui roxinho. Dá pra colocar esse rosa, gente. E o formato de florzinha continua. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. E isso a gente pode fazer com qualquer outro modelo, gente. Seja aquele de ursinho, aquele outro de lua bem bonitinho. Dá pra gente fazer com qualquer uma dessas. Tenta fazer aí e vocês comentam se deu certo aí no jogo de vocês. Uma outra coisa legal também que dá pra gente fazer é a gente vir aqui, ó. Deixa eu vir. Eu vou lá no shopping, né, gente? Cadê o shopping? Deixa eu mostrar aqui pra vocês algo bem legal, ó. A gente pode montar uma make super bacana. Dá pra gente colocar, né? Alterar a cor da sobrancelha, a cor do batom e tudo mais, né, gente? Só que lá não veio cor de cabelo, né? Mas isso não é empecilho, gente. Ó, aqui no salão de cabelo do shopping, eu posso pegar aqui o meu avatarzinho, né, gente? Posso colocar aqui na mão dela. Vou colocar algumas cores. Eu vou colocar essa aqui. Deixa eu ver aqui outra cor bonitinha. Eu vou levar essa aqui também. Agora vamos voltar lá na loja pra eu mostrar pra vocês o que que dá pra gente fazer, gente. E é muito legal. Então, ó, já cheguei. Aqui temos a nossa funcionária, né, gente? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu colocar aqui um batonzinho nela, bem bonitinho. Deixa eu ver se eu mudo alguma coisa aqui. Eu vou colocar uma make rosa nela, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui esse blushzinho rosa. Olha como ela tá linda, né, gente? Deixa eu ver o que que eu coloco mais aqui nela. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Vou colocar aqui nela. E olha como ela tá ficando linda, né, gente? A cor pêssego. Muito fofinho, gente. Agora eu vou colocar ela aqui. Deixa eu tirar essa meninazinha daqui. Vou colocar aqui. Pera, vem aqui. Agora, as tintas que eu trouxe, olha só o que dá pra gente fazer, ó. Eu trouxe duas cores de tinta, gente. Como ela tá com a roupinha rosa, a make rosa e o batom rosa, dá pra gente mudar a cor do cabelo dela também aqui dentro da loja. Olha só isso, gente, ó. Dá pra mudar. E ela vai ficar com essa cor de cabelo maravilhosa. Pra combinar com essa cor de cabelo, a gente pode mudar até a sobrancelha dela, ó. Deixa eu ver. Tem esse lápis aqui. Olha que bonito. Muito bonitinho, gente. Tem essa outra opção. Ah, essa é verde e é amarelo. Tem essa aqui também. Ó, sabe que essa aqui vai combinar com essa outra tinta que eu trouxe, ó. Com essa tinta aqui. Quer ver, ó? Deixa eu mudar. Uau, gente! Ela ficou linda! Ela ficou muito bonita, gente. Dá até pra gente colocar um acessório no cabelo dela. Deixa eu vir aqui. Se a gente acender todas as luzes aqui, ó, dessa máquina, eu vou acender essa luz. Essa aqui, essa outra, essa e essa. E a gente colocar ela dentro. Olha só o que ela vai ganhar, gente. Um lindo acessório de cabelo! Ficou muito legal, gente. Só não gostei dessa maquiagem dela que tá muito forte, né, gente, nos olhos. Peraí, deixa eu tirar aqui. Vou colocar uma corzinha rosa, né, gente? Uma corzinha clarinha. Olha, essa aqui ficou bonitinha, gente. Muito legal. Diz pra mim se ela não tá fofa, gente. Bem perfeitinha. E eu acho que dá até pra gente usar o batom que veio aqui nela também, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Será que vai combinar? Olha! Esse batom aqui é o batom ideal pra essa cor de cabelo dela, gente. Ficou muito bonito, gente. Muito legal. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. E sabe uma outra coisa que o Avatar World mudou, gente? Lá na nova creche que abriu, vocês lembram? Eu vou tentar colocar um take aqui do pedaço que era... Aqui é essa parte de dentro da creche, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. O tapetinho aqui mudou. Não era desse jeito, ó. Olha só. Deixa eu tirar aqui a nossa amiguinha. Pra gente comparar o antes e o depois. Olha só. Agora é esse tigre. Muito bonitinho. E antigamente era esse outro formato aqui, ó. Era um tapetinho colorido na cor do arco-íris, gente. E o Avatar World fez essa mudança aqui. Muito legal, né, gente? Deixa eu ver se mudou mais alguma coisa, pessoal. Olha só. Eu acho que não, né, gente? Mudou só aquilo ali mesmo. Mas é que a gente tá aqui na creche. Deixa eu mostrar pra vocês algo muito legal, ó. Dá pra gente pegar esse colchonetezinho aqui, gente. Olha que legal. Dá pra pegar esse colchonetezinho aqui. Vou colocar aqui na minha mão. E dá pra gente levar lá pra nossa casa, gente. Deixa eu vir aqui. Essa casa aqui ainda não abriu, pessoal. Tô super ansiosa esperando essa casa abrir. Com certeza vocês também estão, né? Gente, não vejo a hora de abrir essa casa aqui. Muito legal. Então eu vou trazer aqui pro quarto, gente. Vou abrir esse colchonete. Vou colocar ele aqui. Agora eu vou ter que pegar um neném, né? Não é do neném novo. Deixa eu montar aqui. Eu vou montar um terceiro neném. É desse nenenzinho aqui. Muito lindinho, gente. Deixa eu colocar essa roupinha aqui nele. Vou colocar esse cabelinho aqui muito bonitinho. Deixa eu ver. Eu quero um cabelinho ruivo. Eu vou colocar aqui um cabelinho ruivo. Pronto. Ah, deixa eu mudar a roupinha, né? O cabelinho que eu coloquei ruivo. Vou deixar esse aqui azulzinho. Bem bonitinho, gente. E olha só o que que é legal. O que que a gente consegue fazer. Dá pra gente pegar ele, olha só. E colocar aqui no colchonete, gente. Olha que bonitinho, muito lindo, né, pessoal? Além disso, ainda tem ações. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Se eu apertar aqui nele, tem a ação de dormir no colchonetezinho. Tem essa outra aqui, né? E tem essa aqui chorando. Olha que neném bonitinho, gente. É muito legal. E a gente consegue levar pra qualquer lugar, gente. Muito legal. Eu amei essa nova atualização. E sabe outra coisa que a gente pode fazer agora? Lembra daquele saco de confeitar que apareceu na última atualização lá da padaria, gente? Deixa eu pegar aqui o saco de confeitar, né? Que a gente tem que descobrir o segredo. Esse segredinho aqui, todo mundo já sabe, né? Vou pegar o chapéuzinho. Colocar aqui na parede, gente. Porque tem algo que nem todo mundo sabe, né? Deixa eu pegar aqui o rolinho. Vou colocar aqui. E vamos pegar o saco de confeitar. Esse saco aqui é pra gente confeitar croissant, né, gente? Até então, era somente o que a gente sabia fazer com esse saco de confeitar. E além desse saco aqui, olha só. Eu vou levar também esse negocinho aqui, ó. Esse bule colorido, gente. Muito bonitinho. Que sai um chantilly. Eu vou levar ele e o saco de confeitar lá pra nossa sorveteria. Porque aqui tem algo muito legal que a gente consegue fazer. Olha só, gente. Pronto. Já chegamos aqui na sorveteria, ó. Agora eu vou pegar aqui. Vou tirar uma pequena poção de chantilly. E vamos ver o que dá pra gente fazer. Olha que legal. Cobertura, gente. Dá pra fazer essa cobertura aqui muito bonitinha. Deixa eu colocar aqui nessa casquinha. Olha que legal, gente. Muito linda. Olha como fica fofa, gente. Eu vou pegar essa outra opção aqui também, que é muito legal. Dá pra gente colocar nessa outra caixinha aqui, gente. Muito bonitinha. Aqui são caixinhas de sorvete, né, gente? Muito legal. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer outra, né? Olha isso aqui de coração. Olha como é linda. Muito fofinha. Eu vou pegar aqui. Vou pegar também uma poção, gente, de sorvete. Vou pegar esse sorvetinho aqui e vou colocar aqui por cima. E olha como fica bonitinho, gente. Enorme o nosso sorvete. Muito legal. E além disso, também dá pra gente colocar essas coberturas nas casquinhas, gente. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer uma cobertura bem bonita. Essa aqui, gente. Porque eu vou fazer uma casquinha de sereia, ó. Dá pra gente pegar aqui uma casca. Vou pegar aqui esse negocinho e vou fazer uma casquinha de sereia. Olha como vai ficar lindo. Ai, gente. Só essa casquinha de sereia é muito fofa. E vou colocar a nossa coberturinha. E olha que legal, gente. Ficou muito fofo. A nossa casquinha de sereia coberta de novos sabores de chocolate, gente. Muito legal. E uma outra coisa que o Avatar World atualizou foi aqui na creche, gente. Olha só isso. Agora, aqui na creche, lá naquela casinha que a gente tem lá no fundo, gente, rosa, tem um coelhinho. E olha só o meu coelhinho como ele tá fofinho, gente. Ele tá vestidinho de roupinha de sorvete com cobertura de sorvete. Muito fofinho, gente. Ele é muito lindinho. E também os nossos amiguinhos. Olha, o nosso bebê. Agora eles podem comer comidinha. Ai, como é gostoso, gente. Muito bonitinho. Eu vou dar esse outro sorvetinho aqui pra essa amiguinha. Porque ela tá com a linguinha pra fora. E ela vai comer toda a comidinha. Muito deliciosa, gente. E sabe outra coisa? No outro vídeo, eu mostrei pra vocês que eu não tava conseguindo mudar aqui as luzes, gente. Porque falou que ia aparecer um botão enorme aqui nesse urso, gente. E eu tentei, mas não consegui, ó. Falou que ia aparecer um botão aqui, ó. Mas esse botão não tá aparecendo. Só que daí vocês me ajudaram bastante. Mandaram um montão de dicas até que eu vi e descobri o que a gente precisa fazer, ó. Tem que colocar um bebê aqui pra dormir. Um bebê ali no outro bicho pra dormir. E daí sim vai aparecer o botão. Então, bora lá testar. Eu vou pegar esse nenenzinho aqui que ela tá segurando. Vou colocar aqui nesse becinho. Falta a gente pegar outro bebê. Será que com o meu bebê dá certo? Ó, vou pegar aqui esse bebezinho aqui. Vou colocar ele aqui dormindo nesse outro beço, gente. Vamos ver. Uau! Apareceu, gente! E olha que lindo! Muito legal. O botão agora tá disponível. E dá pra gente mudar. Dá pra aparecer peixinhos. Olha que legal! Os animais do fundo do mar. Deixa eu ver mais o que que tem. Dá pra aparecer nuvens, raios, gotas de água. Olha que legal! Dá pra contar carneirinhos, estrelinha. Ai que legal, gente! E dá pra apagar aqui o botãozinho. É muito top, gente! Eu gostei bastante de descobrir esse novo segredinho. E olha só, outra coisa legal que a gente também pode fazer, pessoal. Não apareceu o gatinho aqui na crete, gente? E esse gatinho, olha só, dá pra gente colocar ele dentro do carrinho de bebê, ó. Eu vou tirar aqui o bebê, vou colocar aqui. Vou pegar o carrinho. Vamos levar pra lá aonde tá o gatinho, gente. O carrinho é pra bebê. Mas se a gente pegar o nosso gatinho, olha só isso, gente. Ele também fica dentro do carrinho. E a coisa mais linda é muito bonitinho, gente! E além disso, dá pra gente levar o carrinho pra onde a gente desejar, com o gatinho dentro. Olha que legal, gente! Não é, fofinho? Muito legal! E aqui na loja veio novas roupinhas pra colocar no nosso pet, gente. Veio um montão de coisa legal. Será que eu consigo montar aqui um look parecido com a roupa do nosso gatinho? Deixa eu ver, ó. Tem esse acessório aqui que é muito bonitinho pra colocar no cabelo. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu queria alguma coisa de sorvete, sabe? Bem parecido com esse aqui que ele tá usando. Olha, esse aqui tá bonitinho, né, gente? Tem esse outro aqui de coelhinho. Qual que fica mais parecido, gente? Não tem nenhum de sorvetinho, mas esse aí ficou bonitinho. Eu acho que combinou com a roupinha dele, gente. Também tem esse outro acessório aqui. Olha que legal, gente! Muito fofinho! E sabe outra coisa legal que tem aqui também, gente? Que eu não sabia e acabei descobrindo. Olha só! Aqui no fundo tem essas caminhas, né? Que é pro nosso animalzinho. Olha só, deixa eu colocar ele aqui. O nosso gatinho muito fofinho. E ele pode dormir na caminha. Olha que legal! Eu vou deixar ele aí dormindo pra mostrar pra vocês esse novo segredinho. Aqui, ó, tem esses cristais de neve, né? Que tem esse aqui, um. E esse outro, dois. Deixa eu ver. Tem mais um, três. Deixa eu ver. Aqui do outro lado tem mais um, ó. Quer ver? Aqui na entrada, bem no balcão, ó. Tem outro aqui de gatinho. Deixa eu ver se é só mais esse. Sim, é só esse aqui. Então eu vou levar pra lá. Pra vocês verem o que que acontece se a gente chacoalhar esse bloquinho de neve, gente. Olha que bonitinho. Eu vou pegar esse aqui que tem o formato de gatinho. Vou colocar na mão dela. E ela vai sacudir. Pra sacudir, é essa segunda reação aqui. Olha só, gente. Olha os olhos dela! Uau! Que legal, gente! Eu gostei bastante dessa reação aqui. Eu achei muito bonitinho. E além disso, gente, olha isso. Esse aqui ela consegue olhar só com o olho lá pra dentro do bloquinho de neve pra ver o que tá acontecendo. É muito legal, gente. E muito fofinho. E além de tudo isso, eu consigo fazer compras, pessoal. Olha só. Eu consigo fazer compras e levar um monte de coisa legal. Ó, vou levar essa linha. Vou levar aqui um tubinho de agulha. Deixa eu ver mais o que que eu consigo levar. Aqui tem um monte de caixa. Dá pra levar essas canecas aqui. Também dá pra levar a toalha. Será que a toalha vai caber? Coube, gente. Ó, velas. Uau! Que lindo, gente! Eu posso decorar a nossa casa com essas velas. Também tem essas garrafinhas de água. Muito lindinhas e super fofinhas. Eu vou levar tudo isso lá pra nossa casa pra gente decorar. Também vou levar essas bolas aqui de cristais pra gente colocar lá na nossa casa. Elas cabem pra gente colocar dentro do carrinho. Uau! Que legal! Vou colocar essas outras caixas aqui também dentro. Gente, será que tem mais alguma coisa? Vou colocar aqui. Vou levar o gatinho também. Vou levar tudo. Gente, olha só. Tô colocando tudo dentro do carrinho. Deixa eu ver se eu levo mais alguma coisa. Aqui tem algumas maquiagens, né? Eu vou levar algumas maquiagens, sabe? Eu vou levar essa maquiagem aqui. Vou levar essa outra. Vou levar essa. Vou levar alguns adesivinhos pra gente colocar lá no nosso quarto, gente. Vai ficar uma decoração muito bonitinha. Aqui desse outro lado também, eu posso levar esses acessórios, ó. Sabia? Eu posso levar esse acessório aqui. Vou levar... Ah, esse aqui não coube, ó. Não vou colocar dentro porque ele não coube. Vou levar os outros acessórios. Gente, tá cabendo tudo. Vou levar tudinho. Deixa eu ver. Ah, vou levar as roupinhas também, né? Do gatinho. Vou levar essa roupinha aqui. Não, não coube. Ah, que pena. Mas eu acho que eu posso colocar na sacola, né? Ó, vou colocar a roupinha aqui dentro dessa cola. A roupinha dele. Vou levar pra gente colocar lá no cabide da nossa casa. E vai ficar tudo muito lindo e bem fofinho. Agora, é só a gente pagar as nossas compras. Uau! Será que não tem que vai dar nossas compras? Gente, essa cola lotou. Ah, não. Lotou não. Tá cabendo. Pronto. Vamos pagar aqui as nossas compras. Prontinho. E tudo deu um total de R$99,00. Gente, cadê o cartão? Vou pegar aqui o cartão. Vou passar aqui. Peraí, deixa eu passar aqui o cartão. Pra gente liberar as nossas compras. Agora, vamos lá levar tudo pra nossa casa. Prontinho. Aqui, dá pra gente organizar tudo bem direitinho. Ó, eu vou pegar essas velinhas. Vou colocar aqui as velas. Dá pra gente colocar também decorando, né? Tem maquiagens. Eu trouxe maquiagens, né? Também tem o pincelzinho de make, gente. Olha só. Tem esse negocinho aqui de gatinho, né? Que é um dentro do outro. E olha como ele é fofinho, gente. Tem o acessório de gatinho. Eu acho que eu vou deixar assim, ó. Pra poupar espaço. Tem os acessórios, né? Os colares. Ah, será que fica pendurado no cabide? Será que dá pra ficar? Ah, não fica. Mas dá pra colocar ele assim, ó. Eu vou deixando assim, bem abertinho. Deixa eu ver se eu... Não fica, gente. Por que será que só fica lá na loja, pessoal? Mas não tem problema. Eu vou colocando aqui. Vou organizando da forma que dá. Eu acho que esse aqui dá pra ficar no cabide. Eu vou arrumando aqui de um jeitinho que vai caber tudo. Outra velinha. Olha como essa vela é linda, gente. Essa aqui é igual, né? Então eu vou colocar aqui no banheiro, ó. Pra decorar o banheiro. Aqui também eu trouxe esses acessórios aqui. Vou colocar aqui tudo no meu armário. Tem essa xícara aqui também muito bonitinha, gente. Olha que xícaras maravilhosas, gente. Eu amei. É uma xícarazinha de coração. Muito bonitinha. Aqui tem outra luva. Ai, que linda, gente. Tem mais xícaras, ó. Esse aqui é o pá da outra, né? Também, deixa eu colocar essas caixas. Esse negocinho aqui, ó. Será que ele fica aqui em cima? Deixa eu ver. Uau! Ficou! Deixa eu colocar outra lente aqui. Outra make. Eu vou colocar aqui também. Essa outra bola eu vou colocar aqui em cima. Olha a nossa caixa. Onde eu coloco essa caixa? Será que ela fica aqui? Ai, ficou, gente. Tem mais roupinha. Será que a roupa fica no cabide? Será, gente? Não tá querendo ficar, mas não tem problema. Eu vou deixando ela aí bem organizada. Ó, as coisinhas, as roupas ficaram, né, gente? Só não tá ficando o chapéuzinho, né? Eu vou deixar a sacola aqui. Esse outro negocinho. Deixa eu ver onde eu coloco. Será que dá pra ficar aqui, ó? Ah, vou deixar aqui em cima. Uau! Ó, tem as canequinhas de água. Dá pra gente ir organizando. Distribuindo tudo bem bonitinho, gente. Fica tudo bem organizado. Eu amei essas caixas. Achei que elas são bem bonitinhas, gente. Amei essas embalagens. Outra luvinha aqui. Outros acessórios, gente, né? Muito bonitinho. Esse outro eu vou colocar aqui também do ladinho. Olha como vai ficando fofo, né, gente? O nosso gatinho. Será que ele fica aqui na poltrona? Ah! Eu só sei. Eu vou colocar aqui. Ah, vou deixar ele aqui. Aqui. Uau! Ficou. Fica aí na cama, né, gente? Tá parecendo um reizinho aqui na cama, gente. Muito bonitinho. Aqui tem mais esse outro acessório. E pronto. Já esvaziou as coisas que a gente trouxe lá da nova loja. E olha como ficou, gente. Tudo muito bonitinho. Tudo bem organizado. Se vocês souberem de mais algum segredinho, gente, dessa nova atualização que o Avatar World vem liberando aos poucos, comenta aí abaixo. Compartilha comigo. Não se esquece também de deixar o like aqui nesse vídeo. E se inscrever aqui no canal. Super mega beijo. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho